E aí galera, beleza? Vimos a mais um vídeo para o canal e eu te trazendo para vocês mais um vídeo de Fábio Simulhão 2013 e tendo um curtir aqui a nossa série, a nossa playlist da nossa série rumo ao primeiro milhão e vou mostrar mais um pouquinho de como é que eu estou me saindo como um fazendeiro mais experiente, agora eu já estou dominando as técnicas na fazenda, já estou praticamente dominando todo o nosso terreno, estou comprando todos os terrenos possíveis, agora estou com uma negativa brava, todo mundo compra e compra de implementos, que só, cada modzinho que aparece aí a gente acaba comprando, mas estou vendo o nosso caminhãozão, muito bacana, o interior dele é bem feito aí, bacana mesmo esse caminhão, tem espelho ali, bacana tem espelho, você consegue ver a carretinha lá atrás, nas curvas você consegue ver a carretinha, é bem bacana esse caminhão com espelho, eles acabam pesando um pouco aí, o carinha, a galerinha que tem PC menos empurrado e até o meu já começa a dar um lagzinho, mas é legal que você consegue ver a carreta na curva, é bem bacana, opa, você vai fazer tanta curva também, e galera, vamos dar um pouquinho mais, já devemos fazer, vou mostrar um pouquinho do exterior dele, esse mod tem essa câmera bacana, essa câmera traseira, ela serve para você estar manobrando, e é uma câmera bem legal, eu gosto muito dessa câmera aí, você consegue manobrar e engatar ela no FLEBOX aí, é bem bacana, é um caminhão bom, bem legal o mod, o mod bem detalhado, então ainda em velocidade de cruzeiro praticamente, bem tranquilo, sem muita pressa, é legal que se você acelerar demais, ele acaba fazendo um barulho bem chato, bem alto, então você mantendo uma velocidade estável nele, você consegue ir tranquilo, sereno, vai curtindo a viagem, na paisagem, na fazenda, coisa de viagem, mas é legal, e você vai tranquilo né, aqui já acabei de passar fertilizante nesse campo aí, está pronto para plantar, faz horas que eu não planto nada desse campo aqui, mas eu vou plantar, acho que vou plantar uma silagem aqui né, eu preciso de silagem para as vacas já, a silagem está quase acabando, e tem umas novidades aí, vou estar passando por aqui, pela fazenda aqui das vacas, estou mostrando algumas novidades aí né, nos próximos vídeos, não para esse né, e como no vídeo anterior eu não consegui colher as batatas lá, as batatas doces né, para finalizar a série sobre batatas aí eu vou fazer outro vídeo, vou fazer esse vídeo sobre as batatas, vou estar finalizando a colher das nossas batatas lá, finalizando não, vou estar dando início né, e depois eu vou estar finalizando elas, vamos estar chegando aqui ó, vou estar mostrando aí, vocês já viram a minha estoura, também estão parados essa estoura, temos o nosso galpão, alguns lá onde nós estamos guardando nossos fêmeos agora, tem um detalhe bacana aqui galera, está chegando e encostando aqui ó, e vocês vão querer saber como é que ele funciona no próximo vídeo, nosso balanço todo o cenário é meio estranho, está dando uma paradinha aqui, vou parar aqui mesmo, galera eu tenho aqui ó, vou mostrar para vocês, eu comprei esse mod aqui que é bacana, é uma esteira, que você acaba, quando tem esteira, tem nosso garfinho aqui para pegar feno, você coloca os quatro fenos aqui na ponta dela, e não precisa estar usando empilhadeira que é muito chato né, você só liga ela, coloca o triturador lá embaixo, o feno vai andando até lá, é um mod bem bacana, isso aí eu vou mostrar no vídeo depois, no próximo vídeo depois, ó que bacana nosso caminhão, com todas as coisas que eu for esquecendo, ó, se der pé o caminhãozinho corre mesmo ó, praticamente sai pincado aí, não está subindo a serra aqui agora né, costumo chamar de subir a serra, essa partezinha aqui, vou estar mostrando os detalhes que eu fiz no campo 40 ali, que é um campo bem grande, um tratorzinho esquecido aí, está subindo aqui, o caminhão é bem bacana, tem interiorizão de madeira né, tem ali com detalhes, é um caminhãozinho bem legal, galera eu comprei esse campo aqui ó, e estou cultivando grama nele, esse foco que dá da luz traseira que está ligada lá ó, mas eu gosto de usar ela por causa até mesmo do dia hoje está meio nublado ó, e esses caminhões estão vidas lá, a galera está se puxando muito nas películas aí, está deixando um pouco escura né, tem um para gravar no interior do caminhão fica um pouco chato aí, não dá para enxergar muito bem, galera só fiz bastante feno de grama aí ó, só colher, então estamos só esperando um momento para colher aí, fiz uns fenos redondos para ver como é que era, comprei um implemento de feno redondo também ó, e vai ver que bacana aqui nós temos uma, uma, para ver galera como é o meu trabalho, tem duas carretinhas cheias de feno já, tenho que encher as outras, falei só descarregar e vou encher, então vou fazer isso depois, não está vindo para cá, para a estrada, para cima da plantação, consegui comprar o nosso cortador de grama melhor aí ó, temos um cortador grande agora, esse trator eu vou estar mostrando depois, algum vídeo com ele, temos também o nosso sujão do dia aí ó, sujão, esse é o meu, ele é todo sujo ó, é, notem que esse trator é um mod aqui sujo, eu acho muito bacana esse mod também, a gente do outro lado está pegando sol, ele é rico em detalhes aí ó, está bacanão, está todo sujo, tem o nosso ilerador ali né, eu vou estar mostrando um corte de grama aqui que está bem bacana o corte de grama, eu consigo cortar a grama e ilerar a grama e juntar os fenos né, e fazer o feno e juntar os fenos bem rapidinho, apenas 20 minutos né, usando o display, vou estar mostrando estruturamente ó, que bacana, se você passar no barranco aí você acaba decolando, vamos dar a pé no nosso caminhão aí ó, veja que ele vai, vai chutado, com pressão aí, galera uma coisa que eu estou usando aí o nosso, o nosso Wood Rider aí para tirar as coisas da tela né, eu acho mais bacana, fica com a tela limpinha aí, sem nenhuma informação, só na hora de usar os implementos lá que a gente usa algumas informações né, que eu estou colocando em segunda marcha aí ó, temos a nossa colhedora de batatas aí né, mas não é essa que a gente quer, colhedora de batatas doce, e vamos estar chegando na série das ovelhas aqui, vamos dar pé de novo aí, terceira, veja que o caminhão já ganha, não estou acelerando, não estou dando pedaço, já ganha, já ganha velocidade, vamos dar a volta por lá que é melhor, aí eu coloquei uma segundinha aqui ó, já podemos entrar mais tranquilo, dá para botar uma primeira aí para entrar bem devagarzinho, está observando bem aí ó, dá para olhar bem no espelho e a manobra, aí dá para engatar segundo, bota a primeira novamente, dá uma apelhadinha, só na caixa de câmbio aqui você comanda do lado da velocidade dele, olha que bacana, você consegue ver bem aí o espelho né, tem que legal, mod mesmo, e galeras interessados nesses mods aí, o que todos vocês estão vendo no jogo, é só pedir aí, porque está deixando pedir um link que eu vou estar passando né, se ninguém pedir eu não vou passar então, se ela não está dando um trabalho extra aí de um par né, então caso alguém peça, eu já vou fazer um link daí eu acabo o plano, beleza? Então está encostando ali ó, vamos dar uma boa mais uma chegadinha lá na frente lá, vamos ver a nossa buzina, buzina bacana aí né, vou encostar aqui ó, e galera nós estamos numa fase, nós estamos comprando tudo, tudo que aparece lá nós compramos, olha aí que bacana, comprei esse negócio para espalhar aí o nosso esterco, esterco líquido né, e estou aí também com esse nosso case 600 aí bacana, o Stenger, ele é muito forte esse trator aí, e estamos com a nossa coletadeira de batatas, vamos ver, eu acho que eu acabei perdendo a minha plantação de batata aí ó, eu acabei avançando um pouco o tempo e acabei perdendo a plantação de batata, então estou vendo que não vai ficar, eu comecei a colher antes de começar o vídeo, ia dar uma parada no tempo, avancei um pouco para amanhecer, para não gravar a noite, e acabei perdendo as batatas né, vamos ligar aqui se ela ainda pega alguma coisa, não sei como funciona, como eu nunca colhei batata, eu estava colhendo elas verde, mas acho que agora não vai ter mais batata para colher, vamos ver o que acontece, é, ontem aí acabou a batata, não vai colher mais, perdemos uma lavoura de batata aí, paciência né, o patrão vai ficar louco, mano, está recolhendo essa máquina daqui então, vamos fechar ela, fecha aqui, como é que fecha essa máquina, vamos estar acionando o nosso Road Rider aí de novo né, assim mesmo, vamos lá agora vamos falar o que que a gente se tem 10 em 18h, vai se apag cabo have vertical e vai baixo aqui no ganhão, a não foi da São Paulo, essa é só tenía que fechar ela na sua posição, acho que vai ficar inocular, porque, não é né, o vad without, é nada, já esse é só a coisa que espera, tem muito antes, valeu, aohetamente a garotinha, total é melhor foi fechada, então, esse é o brilhão voltado, não ficou muller vezes, é meio agora que fez parte do que erranda, E no algum momento tanto melhor como as��as33, Menos mal, temos ali 6% de batata, vamos estar descarregando esse 6% de batata, como eu disse que ia fazer um vídeo sobre batata, vamos pegar aquela resta de batata ali, vamos estar encostando mais ali, vamos pegar esse restinho de batata ali, para não dizer que a perda foi total, né? A gente pode chegar lá no patrão e dizer, ó, chefe, pegamos o que deu de batata aí, foi só uma sobrinha, vamos baixar esse trem aqui, mas eu não sei, não parece com batata doce, mas tudo bem, você está manobrando melhor aqui, mais para frente, aí, para poder voltar. A rédea se implementa um pouco lenta, né, galera? Opa, 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 ó, o patrão, o patrão fica doido, relando do peito, dá uma afastada melhor aqui, tem, ah, tem uns ratos, uns tere-tete ali, aí, beleza, já está descarregando a batata, agora você está podendo fechar ela lá, pode fechar? Como é que fecha esse trem? Ah, agora sim, fiz isso. Aí, vamos estar recolhendo esse trem daqui, né? Cacios! Tá fechando? 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 Não, gente, eu vou tentar colher essas batatas logo aí. Claro que se for deixar pra esse vídeo vai tomar um pouco grande, então não vai dar tempo de fazer isso hoje. Vamos comprar um balpão para por aqui, deixei mesmo, não está desligando para não gastar o nosso combustível. Estamos com R$ 151,00, comprei o último elemento, comprei esse caminhão também, gastei caro. Agora vamos começar a comprar caminhão para a fazenda, vou começar a acumular caminhões na fazenda. Temos o nosso Scania R, que é desde o começo, temos o nosso MENA também, estamos com vários tipos de caminhões na nossa fazenda, beleza? Outra coisa, olha só que bacana a nossa produção de lã, já estamos quase na beira de fazer um vídeo para escoar essa produção de lã, é um mod que eu estou usando que tem esses paletes no chão, esses botes no chão com os paletes, você acaba colocando os fenos ali e os fenos vão acumulando mais, você não precisa vir aqui e tirar um para aparecer os outros. Eu vou estar pegando o nosso velho Lindner aí, não está largando esse implemento aqui, tem que ligar, né? Já não, estou acostumado a usar os controles do volante, fico usando um pouco o teclado e um pouco o volante, um pouco o teclado e um pouco o volante. A cachorra latina na rua, é legal. Como falei no evento, a gente mora em comunidade e não tem os cachorros latinos, que sempre vai ter. A galera está um pouco magada essa plantação aqui. A gente mora em comunidade, eu acho que não estou pegando, não. Eu acho que eu já levei lá para fazer no nosso... Não está indo lá buscar então o problema. Não está indo lá buscar o nosso varador. E galera, é isso aí, né? Como sempre, pedindo para aqueles velhos inscritos aí que dê aquele likezinho no vídeo aí, né? E comente também, por favor, vai estar ajudando bastante. Quem não for inscrito pode estar se inscrevendo abaixo aí, vai estar ajudando também. E é isso aí galera, estamos procurando o canal aí. E infelizmente não deu para colher de batata dessa vez, mas eu vou estar colhendo as batatas aí no próximo vídeo. Vou estar colhendo as batatas no próximo vídeo, quem sabe mostrar lá o feno lá sendo pego, lá com aquela esteira, né? Achei muito bacana aquele mod lá. Você acaba não precisando da empilhadeira, porque é muito chata, ela é muito demorada para você ficar manobrando e pegando ela. Eu praticamente não gosto da empilhadeira. Troquei aquela empilhadeira original do novo lá pela aquela Comaxi para poder estar usando uma empilhadeira mais rápida, porque a Comaxi é um pouco mais rápida, de manobrar e tudo mais. E não tem aquele segundo bracinho meio para demorar com a manobra, né? Então, eu preferi trocar pela pela Comaxi, mas agora eu achei aquele sistema lá de alimentar, de pôr os pênos dentro do triturador com aquela esteira, eu vou estar usando aquela esteira daqui para frente. É bem bacana, eu tenho usado ela muito e você consegue fazer pênos de rechute. você pega no lugar com o pênos, o pênos de grama, pega no lugar com o pênos de palha, e de cheirinho você consegue fazer o sopeirinho lá, a sua mistura lá, vai lá, pega a vacilagem para a mistura perfeita. Vou estar deixando também uns links aí ao redor para gerar nossas playlists aí, né? Quem quiser assistir pode estar assistindo, pode estar ajudando o canal aí, contribuindo com o canal. Tô muito satisfeito no canal aí, queria agradecer a galera que vem acompanhando, que vem dando seu likezinho aí, né? Que vem sempre comentando nossos vídeos, e os parceiros aí também, a galera do grupo do Facebook lá, que faz o simulete 2013 Mods, e também mandar um abraço especial para o Victor, né? O Victor, João do Replace, que me pediu pra mandar um abraço pra ele, tô mandando aí. Ó, a tema da nossa janelera, a bandeira, a parada aí também. Vamos só chegar na sede, fica, não, tá passando um caminhão aí na rua, muito legal, beleza, vou fechar, mandar fechar um dia, conforme o canal ficar famoso, eu tiver mais vendo aí, vou mandar fechar outro. Ele não vai passar mais caminhão, os cachorrinhos, eu vou fazer um carril pra eles ficarem lá longe dentro da casa, pra não latirem aqui na frente. Coitado dos campeonatos de nada, velho. Não pode fazer maldade com os animais, velho. E é isso aí, galera. O vídeo não fica muito comprido, então, como tá chegando na sede, esse troço ali é barulhento de vender alguns fêmeos. Aqui na sede tá uma bagunça, tem bastante implementos, tem um bocado de coisa que eu comprei, e a gente já fica pesado de chegar aqui, ó. Acho que tá na hora de eu começar a vender alguns implementos. O clima ficou pesado, só a gente chegar até aqui. Temos aí caçamba cat, temos... Não descei aqui pra tá mostrando. Temos lá a nossa esquerda 124, temos... Tem que dar volta pro outro lado por causa da outra tela do computador. Temos aí a nossa plantadeira de batatas e... Ah, é, tá aqui o nosso... Olha, eu queria o nosso arado, vim parar aqui o nosso... É, essa bagareira que eu esqueci o nome. Ahn... Ahn... Temos aqui o nosso implemento cat, que às vezes eu uso muito esse espalhador de esterco que é bom pra vocês vaziar lá o esterco. Ahn... E é isso aí, galera. Acho que por enquanto é só. Obrigado por assistir aí, né? E dê aquele likezinho. Comente aí, por favor. E valeu. Obrigadão. Até a próxima. Tchau.